É, agora que eu vim pra casa, eu deixaria um coitão sucedido como eu esperava, mas deu pra pegar aí o pato de camarão. Valeu do conservatório ali do Buller. A rede aí cheia de peixe miúdo. Agora eu tô partindo, tô partindo pra cá. Partindo pra cá por aí, tem barreira. Já são 5 horas da tarde, vamos chegar lá à noite. Obrigado aí pra acompanhar aí. Segue aí o meu canal aí, dá um like, compartilha. Obrigado pelo apoio aí, pela força aí. Vamos viajar. Aqui do lado aqui é a Ilha do Marinheiro. Aquela ilha ali é chamada de Ilha do Marinheiro. Logo lá na frente, não sei se vai dar pra vocês verem, ali encostava o navio ali da Priscila Isabel. Ela desembarcava aqui. E ainda tem o casarão dela lá no Santa Cruz. Ele virou um patrimônio nacional. Aqui é. Aqui é o meu radar. A base aérea é a Santa Cruz. E ali é o carro. Carro de pedra. Então é isso, galera. A área é a Cebitiba. A Bahia do Cebitiba. Aí a gente tá vendo aí a Ilha do Marinheiro. Obrigado por compartilhar aí. Não se esqueça de dar o like Para acompanhar que eu estarei no camarão Obrigado, obrigado